O programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo. O programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo. O programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo. O programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo. O programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo. O programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo. O programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo. O programa Talento em Foco, do Brasil. O programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo. O programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo. O programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo.